Felipe, agora a visão frontal, ou seja, de costas do seu nado, de costas, né? Para você ver. Então, está um nado padrão, lembrando novamente que essa é uma visão de treino, que é o que você executa no treino, não adiantava nada eu filmar lateralmente, filmar você separado e aí você nada o costas um pouquinho melhor do que você realiza no treino. Isso é a realidade, eu tomei o cuidado de filmar vocês durante o treino, por isso que a imagem está um pouco escura, que a gente filmou um pouco mais à noite, mas isso é o que você realiza no treino. Nas duas horas de treino você realiza isso no treino, tá? Então, vamos dar uma olhada em câmera lenta primeiro. Por isso que são poucos quadros, né? Que a gente teve que filmar durante o treinamento, então são poucas braçadas. Vou falar para você que tem alguns erros, mas eu prefiro mais no caso, costas, como ser um andador de medley, focar em dois pequenos erros somente, tá? A sua entrada que está entrando um pouquinho com as costas, mão na água, um pouquinho cruzada, tá? Deveria entrar com a mão esquerda um pouquinho mais para fora, que você perde um pouquinho de tempo para fazer a primeira pegada. Começou a pegar água aqui, então você perde a primeira pegada, que vai entrar um pouquinho mais para fora, tá? A alavanca está certa, tem um detalhezinho nessa alavanca esquerda, que talvez na outra abraçada vai dar melhor, que você vira um pouquinho a palma da mão na direção do seu corpo, você teria que ficar com a mão voltada para trás, tá? Então você vai ver aqui o braço direito, agora entrando, entra com as costas na mão na água um pouco, tá? Então deveria, aí você perde um pouquinho essa primeira, ó, essa primeira pegada aqui é importante no costas. O costas é o nado que mais, o costas e o peito, mas o costas é o nado que é muito importante a primeira pegada, tá? Se você escapar a primeira pegada pela posição que a gente está, olhando para cima, o ombro nosso não vira para baixo, tá? Então a gente perde água, tá? Então essa primeira pegada aqui é importante, tá? O resto está até que legal, uma flexão boa de cotovelo, palma da mão voltada para trás, tá? A mão direita jogando praticamente legal lá atrás, entendeu? Então o mais que você tem que melhorar é a entrada, tá? Entrar na mão na água, com o braço na água, está um pouquinho mais para fora e já com a palma da mão voltada para fora e não entrar com as costas na mão na água aqui, tá? Beleza? E aí o braço, vou aumentar a imagem aqui para você dar uma olhadinha melhor, tá? O braço esquerdo também do mesmo jeito, tá? Na hora que você está entrando com a mão na água, você está entrando com as costas da mão na água, tá? Isso daí é o principal neste momento de costas, beleza? Novamente, eu sei que eu já falei isso uma vez, mas eu vou falar. Não importa como você está... Falei até tudo errado, desculpa, perdão. Não importa, ó. Muito vídeo que eu estou fazendo aqui. Não importa o treino, cara. Não importa como você faz o treino. Como você executa o treino, tá? As pessoas se preocupam com o treino que estão fazendo. As pessoas deviam se preocupar em como elas executam o treino. Depois que ela estiver executando perfeitamente, com muita motivação o treino, aí ela pode se preocupar com o detalhe do treino, tá? Então, quem faz o nadador não é o treino. É como ele executa o treino diariamente. É a motivação, o foco, tá? A força de vontade, o cuidado com os detalhes, entendeu? E nunca, não se enfalo, nunca desisti dos seus objetivos. Hoje na natação, daqui a alguns anos na vida. Um abraço. Vai, Corinthians!